Saudações, Invocador! Se você joga de atirador em pleno começo de Season 12, parabéns! Você é um verdadeiro guerreiro! Subir de elo na posição de ADC é uma das tarefas mais ingratas que existem no LoL. Entretanto, se você está assistindo o conteúdo aqui da prota, sabe que isso não é uma missão impossível. E hoje iremos mostrar como realmente carregar de ADC no LoL elo. Ficou curioso? Imagino! Vem com a gente conferir esse guia definitivo! Mas antes, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal pra não perder nenhum conteúdo, e deixe sua resposta para a pergunta do dia. Qual a maior dificuldade em carregar com uma ADC? Quer subir de elo muito rápido? Temos um convite especial pra você! Que tal conferir a plataforma exclusiva da Prata Games? Temos o método mais rápido e efetivo pra você ganhar cada vez mais jogos ranqueados e entender tudo o que precisa sobre LoL com aulas ministradas por pro players famosos de todo o cenário. Importância da seleção de campeões Antes de falar que você deve simplesmente sair caetando e conquistando vantagem, a seleção de campeões é um verdadeiro divisor de águas na partida de qualquer atirador. Ok, se você é mendinx e só sabe jogar com a doidinha, não estamos incentivando que você mude essa estratégia. No entanto, acreditamos que tirando Vayne, ser mono pode ser uma tarefa muito ingrata nessa rota. Especialmente no LoL elo. Por exemplo, se você escolher jogar de Ashe ou escolher sem mobilidade, poderá sofrer muito jogando contra assassinos ou bonecões com infinitos dashes. Reflita sobre isso e opte sempre por seu personagem analisando todos esses fatores. Se você joga solo e ganha como first pick, não tem muito o que fazer. Mas caso você jogue duo, evite ao máximo selecionar o carregador por primeiro ou poderá ser facilmente canterado. Lane phase O grande diferencial. Tenha em mente que esse guia é baseado no LoL elo. Logo, as coisas aqui funcionam muito diferente do resto do LoL. Pra carregar de ADC, é indispensável que você consiga ter um bom desempenho na fase de rotas também. As chances de carregar uma jogada nessa função sem ganhar a fase de rotas são incrivelmente pequenas. Pra não dizer mulas. Então, já entre com a mentalidade que precisa ir bem na lane phase. Ah, prota, mas o atirador fica forte de qualquer jeito no final do game. Sim, mas apostar apenas no late game em alos menores é um tiro no escuro. Já que até esse momento chegar, a partida já pode estar entregue por seus amiguinhos. Se estiver jogando com o duo na bot lane, a tarefa é muito mais fácil. Porém, caso contrário, não se desespere e entenda que não pode jogar tudo nas costas desse desconhecido se deseja ficar vivo. Foque em farmar, saiba controlar a wave corretamente e evite ao máximo tomar tentativas de engajos desnecessárias. A missão de partir pra cima ou não fica com o suporte em 70% das vezes. No entanto, é fundamental que você tenha em cima de 7 para aproveitar cada pequena oportunidade. O que não significa seguir caos criminosos. Dicas para garantir a fase de rotas Quando falamos em ganhar a lane, não estamos falando apenas de conquistar diversos abates. Mesmo que isso seja tentador, não é apenas assim que se ganha uma rota ou não. O ponto é, conseguir colocar pressão suficiente para farmar melhor do que o oponente sem receber ganks ou morrer desnecessariamente. Esse pensamento nos leva a um importante marco em qualquer bot lane. O nível 2. Pois essa é a primeira janela de conquistar uma vantagem sólida. Imagine, na parte inferior do mapa, dois jogadores atuam juntos e conquistam um nível a mais também juntos. Ou seja, são dois skills a mais que podem utilizar nessa primeira troca enquanto os inimigos ainda estão level 1. Além disso, saiba se posicionar e utilizar realmente tudo o que estiver disponível para trocas. Ou seja, a poçãozinha ou biscoito antes de comprar uma luta ou até mesmo saber como utilizar o seu flash e curar. O flash de um ADC é um momento imenso de vulnerabilidade e não pode ser gasto à toa. Então quer dizer que eu nunca devo gastar para garantir um abate? Calma lá. O flash coreano é utilizado nos quatro cantos do mundo e a prota também é adepta dessa arte milenar. Porém, se for preciso flashar, sempre flash antes de levar um controle de grupo importante. Seja o Q da Morgana, Q do Blitz e aí vai. O que queremos dizer com isso é que existem atiradores que tomam Q da Morgana e quando estão ao risquinho de vida ainda acabam desperdiçando o seu flash. Um verdadeiro crime. Se for preciso flashar, flash antes desse Q e saia em segurança. Essa é sempre a melhor decisão. Da mesma forma, existe o seu curar, que é uma ferramenta importante para se manter vivo na rota. E mesmo que tenha um tempo menor de recarga, também não pode ser desperdiçado. Ou seja, não deixe para utilizar apenas quando estiver com um de vida. Mas também não gaste desnecessariamente quando o seu suporte já estiver inevitavelmente indo de base. E depois da fase de rotas? Beleza, prota. Aniquilei meu oponente na fase de rotas. E agora? Bem, quando uma motilene ganha uma partida existem algumas opções diferentes. Uma delas é trocar com o top visando o arauto. E se ainda der tempo pra isso, a outra é ficar no mid se estiver tudo bem pra ele. Já que mesmo precisará se dirigir para outro lugar no mapa. Continue farmando mesmo que já esteja muito forte. Esse é um dos principais erros dos atiradores, Loela. Após ficarem fortes, a tendência é focar apenas em kills e parar de farmar sem nem perceber. Seja no top, no mid ou em qualquer lugar do mapa, é indispensável que seu farm continue impecável caso não deseje que seu impacto caia drasticamente. O time inimigo está afidado. Outro problema bastante comum é o seguinte. Ah, eu tô muito forte, mas a equipe inimiga inteira ficou afidada porque meu time não para de se matar. Ok, amigão. Podemos definir isso como ossos do ofício de jogar como ADC. Mesmo que você esteja forte, se estiver um assassino ou duelista também afidado do outro lado, você será deletado queira ou não. Mas existem algumas técnicas pra lidar com isso. Primeiramente, posicione-se como um verdadeiro sniper procurando esconderijo e jamais dê passos em falso. Sejam facechecks desnecessários em busts ou avançar demais em malanes sem visão. Você é o único ponto de esperança da equipe e não pode sair entrando no meio do time inimigo inteiro porque não é assim que um ADC carrega, e isso apenas faria você perder o jogo mais rápido. Jogando nessa situação, tenha foco, não compre lutas desnecessárias e em possíveis teamfights, opte por bater em quem estiver perto. Jamais saia dando calicadas em busca dos carries da backline, porque isso é sinônimo de se matar. Se existir um assassino afidado do outro lado, ele irá pular em você. Não tem muito o que fazer. Mas se posicionar errado é facilitar o trabalho do inimigo, e isso não é nossa ideia aqui. Falando nisso, aqui entra outro conceito tão famoso e repleto de boatos. Quando kaitar? Kaitar ou não kaitar? Eis a questão. Uma das maiores discussões e pressões envolvendo o meio-atirador é o famoso ponto entre kaitar ou não kaitar. De fato, kaitar é muito importante, e memes como Lendário e Gordogs kaitando de Twitch estão aí pra mostrar e desvendar esses mistérios. Kaitar é sim essencial pra manter a distância de seus adversários enquanto continua causando dano. Seu grande papel dentro de Summoner's Rift, no entanto, não é feio você bater parado quando souber o que está fazendo. Por exemplo, jogando de Twitch e bem posicionado, basta você ultar e fazer a limpa no time inimigo. Kaitar sempre será necessário se estiver apenas se afastando e sendo perseguido. Isso não quer dizer que você não precise saber, kaitar. Lógico que um atirador de verdade precisa dominar essa arte, e sugerimos que aprimore suas técnicas utilizando a tecla A para desferir ataques básicos. Assim será mais fácil visualizar o seu range e até que ponto pode atingir o seu adversário. Optar por escolhas defensivas Outro erro muito comum dos atiradores Luello é perceber que o inimigo está ficando muito forte, fidado, e ainda assim continuar comprando escolhas full dano. Calma, nosso objetivo não é incentivar a criação de uma Ash Tank. Isso seria um verdadeiro desastre. No entanto, é importante reconhecer e saber a hora de abrir mão de um pouco de dano para simplesmente continuar vivo. Até porque causar dano estando morto é impossível, não concorda? Saiba a hora certa de comprar um Anjo Guardião, uma botinha defensiva ou coisas do tipo. Afinal, mesmo que você precise buildar dano, ficar vivo é indispensável nesse processo. Sabemos que até adaptando sua build você será gostado por qualquer assassino fidado, mas a tarefa ficará menos ingrata. Garantimos pra você. Caso queira aprender o método definitivo e com calma com os propleres famosos do cenário, é só seguir a calda introdução. Vem com a prota! Por hoje é só. Até a próxima, Invocador!